de Horizon Zero Dawn terá remaster no Playstation 5, uma experiência multiplayer também em desenvolvimento. Fala aí pessoal, beleza? Começando o meu vídeo aqui no canal, eu sou o Diniz e galera, é o seguinte, esse ano, em 2022, teve muita notícia sobre remake, desde 2021 também já tivemos várias notícias referentes a vários remakes que estavam sendo desenvolvidos, inclusive um deles que saiu esse ano, que é o The Last of Us Remake, que muita gente aí não gostou dessa ideia do The Last of Us, muita gente não ficou satisfeito com isso, pelo jogo não precisar de um remake, até mesmo o próprio Resident Evil 4, que a galera também se questiona, fala que não é necessário um remake, mas eu acho que o Resident Evil 4, em comparação ao The Last of Us, eu acho que compensa muito mais o Resident Evil 4, realmente o The Last of Us Remake, eu não achei que foi uma grande necessidade assim para se fazer um remake, né? Na verdade, jogos de Playstation 3, eu acho que não há tanta necessidade assim de desenvolver remakes atualmente para Playstation 4 e Playstation 5, né? Eu acho que remake compensa mais entre jogos da era do Playstation 1 e Playstation 2, eu acho que ali sim é um bom porte para fazer um remake, né? Para fazer um jogo refeito do zero, porque ali os jogos já estão com as mecânicas realmente muito bem datadas, então acho que nesse ponto de vista, acho que vale muito a pena. Mas o que eu quero falar para vocês, que saiu um rumor fortíssimo, que calma, não é remake, tá? Desse rumor, mas é um tanto assim que meio que eu acho que não é necessário, né? Eu acho meio desnecessário isso. Rumor de Horizon Zero Dawn terá remaster no Playstation 5, uma experiência multiplayer também em desenvolvimento. Então já comenta aí, galera, o que vocês acham disso? Olha o que estão planejando, a Sony está planejando, e os próprios jogos da sua própria empresa. Porque assim, o Horizon Zero Dawn é um game de Playstation 4, que não tem uma versão remastered para o Playstation 5, mas também não tem necessidade, porque o jogo já é bonito pra caramba na versão de Playstation 4, até mesmo a versão de Playstation 4 rodando no Playstation 5 e rodando no Playstation 4, são lindas demais o Horizon Zero Dawn. Óbvio que o Forbidden West tem um gráfico estronduoso, melhor do que o Horizon Zero Dawn, mas é dois jogos excelentes, dois jogos incríveis. Mas pra investir mais nesse quesito aqui, ó, acredito que não vale a pena, né? Mas vamos olhar aqui, ó. Horizon Zero Dawn terá remaster para a Playstation 5, que de acordo com fontes não oficiais, é um dos vários projetos em desenvolvimento nesta propriedade da Sony da Guerrilla, né? De acordo com a MP1ST, a VGC está numa nova versão de Horizon Zero Dawn, apresentará melhores visuais para colocar ao par de Forbidden West, né? Através de novos modelos personagens, que é deixar o game praticamente similar ao Forbidden West, né? Vai rodar um CCT Pass nativo, ou CCT 20, ou um Ray Trace, 4K nativo, não sei. Eles querem melhorar a experiência aqui também, né? De novos modelos personagens e animações. Além da funcionalidade e acessibilidade, essa nova versão terá modos gráficos melhorados na qualidade geral de experiência de gameplay, a qualidade geral de gráficos que o Playstation 5 atualmente suporta, né? Segundo essas fontes não oficiais, Horizon Zero Dawn está pronto para se juntar à lista onde estão Spider-Man, Ghost of Tsushima, Uncharted 4, The Last of Us, que receberam remasters ou remakes na nova geração, né? Novos consoles e PC. Além de um remaster de Horizon Zero Dawn, a Guerrilla prepara ainda um jogo multiplayer no universo de Horizon para PC e Playstation 5, algo que parece ir ao encontro do plano original para o jogo. Inicialmente, o Horizon Zero Dawn irá ter uma experiência cooperativa. Com a série da Netflix em produção, a Sony parece mais do que pronta para explorar o potencial deste universo, apostando em um remaster e novo jogo cooperativo nesse ponto. Então, está explicado por que eles estão querendo investir nesses jogos aqui, galera. A Sony não é besta, cara. Tem que ter alguma coisa por trás aí. É óbvio, né? Agora que eu lembrei, vai lançar uma série focada nesse jogo, né? Horizon Zero Dawn vai ser lançado. Não só o Zero Dawn, né? Horizon, né? O universo de Horizon. Vai lançar uma série na Netflix, né? Que muita gente aí já está com o pé atrás, porque sabe como é que é a série da Netflix aí, né? A gente viu como é que foi o Resident Evil aí, que até foi cancelado, né? Aquela bosta. Ainda bem que aconteceu isso. E por esse motivo, a Sony já quer empurrar mais um jogo aí. Remastered ou remake. Mas se for remake, aí sim já é demais. Aí sim já é demais e a galera vai xingar isso aqui, cara. Remake de Horizon Zero Dawn é o jogo que é perfeito, cara. O jogo que é perfeito. Lança uma versão para PlayStation 5 e pronto. Que nem alguns jogos aí que tem versão de Play 4 e Play 5 e pronto, cara. Não precisa nem cobrar por isso. O foda é que vai ser cobrado por isso, eu tenho quase certeza, cara. Eu tenho quase certeza. Eu acredito que é para pegar um hype da série que vai ser lançado na Netflix aí que não sabe como. Então, esse é a questão do multiplayer aqui de Horizon. Também isso já foi confirmado. Já teve acho que o Station of Play que mostrou o trailer referente a isso, né? Mas a questão agora de remastered ou remake de Horizon Zero Dawn, cara. Eu acho que já é demais, cara. Até mesmo para um remaster, cara. Eu acho que já é demais. Já foi até demais essa questão aí do The Last of Us, cara. Foi um jogo fantástico, um jogo perfeito. O problema mesmo é o preço. O jogo não está acabado nem nada, não tem problema algum. Mas o problema mesmo é o preço do jogo, que eles cobraram muito caro. Que nem eu falei, a melhor solução para esse game seria ter lançado o Day One, no dia 1º do lançamento, no serviço de como assinatura Playstation Deluxe ou Extra. Ou também vir um preço muito acessível para quem quiser comprar a versão de disco, né? Mas o preço que foi cobrado ali é absurdamente, cara. Eu não sei onde isso vai parar. Mas enfim, comenta a opinião de vocês referente a isso aí sobre esses games aí que estão saindo remastered, Horizon Zero Dawn. Cara, chato, chato demais isso aí, né? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste tipo de conteúdo. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera.